Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Esse vídeo eu já prometi no Instagram fazia bastante tempo, mas eu não tava com tempo de realmente sentar e gravar pra vocês. É sobre meus lip fillers, ou lip filler, ou lip injections, que é ali o produto que foi aplicado nos meus lábios pra deixá-los um pouco maiores. Meu lábio sempre foi mais cheio na parte de baixo e mais fininho acima. E eu vou mostrar aqui a foto pra vocês verem. Vou tentar colocar bastante foto durante esse vídeo, então fiquem atentos. Só que eu tinha muito medo, porque eu tinha medo de realmente ter aquele resultado excessivo, que é aquela boca de pato, né? E eu realmente ficava com bastante medo e resolvi procurar um profissional baseado em encontrar alguém que tinha um lábio que eu gostasse, que usasse lip fillers, e encontrar o profissional que fez dessa pessoa. Então foi isso que eu fiz pela primeira vez. Eu tinha uma youtuber que eu gostava, vou colocar a foto dela aqui também, e ela contou que era lip fillers, era tão natural que por muito tempo a gente achava que ela não tinha. E daí quando ela contou, eu realmente falei, pronto. O dela é... pode... a maioria das pessoas que fala que não tem, gente, realmente tem. Eu preferi não falar, e acredito que a maioria prefere não falar no começo, porque você procura de fato um bom profissional, seu resultado provavelmente vai ficar muito bom. Mas se você vai com um profissional ruim, você pode ter resultados terríveis. E eu odiaria que alguém realmente visse o que eu fiz, fosse procurar um profissional ruim e fizesse. Por isso que eu não posso falar o suficiente quão importante é que você encontre um profissional de qualidade pra fazer os seus lábios. A primeira vez que eu fiz, eu encontrei essa youtuber, eu encontrei essa especialista que fazia nela, fui nessa especialista, que é uma moça no centro de Londres, e ela faz com Juvederm. Juvederm é a substância mais famosa, a marca mais famosa do ácido hialurônico, só que o ácido hialurônico deles é bem fininho, é bem gentil. Então, pra mim, que precisava de uma coisa um pouco mais potente, não funcionou pela seguinte forma. Eu usei a primeira vez meio ml, e esse meio ml foi só aplicado na parte de cima do meu lábio, e sumiu com mais ou menos, assim, quatro meses, no máximo, já não tinha mais nada, porque o meu corpo completamente quebrou ele. Todo mundo que eu assisto, todo mundo que eu já perguntei, fala que sim, cada vez que você faz, quanto mais você faz, mais o seu corpo se acostuma com o produto, e ele não tenta quebrar o produto tão rápido. Mas mesmo assim, eu achei que foi muito rápido. Na segunda vez, minha amiga trabalha em um spa, eu vou colocar os detalhes do spa aqui abaixo, e aí em Londres também, vou colocar o detalhe da Lucy também, que é a primeira especialista, que ela é excelente, só que ela usava um produto que não deu certo pra mim, por isso eu decidi não fazer mais nela. Na segunda vez, eu fui no spa da minha amiga, e o médico que faz lá, né, eu não vou falar médico, porque eu não acredito que são médicos, mas, essa pessoa, né, esse especialista, ele é especialista em harmonia de rosto, então, por exemplo, ele olha pra você, e se ele achar que você precisa de outros procedimentos, usar, porque minha amiga disse que a amiga dela foi lá, e em vez dele aplicar nos lábios primeiro, ele falou que ele precisava de uma linha um pouco mais suave aqui no queixo dela, porque senão não ia ficar legal, e eles decidiram fazer primeiro o queixo, e depois fazer o lábio. Então, só pra vocês terem uma noção do tipo de especialista que ele é. E ele, quando eu cheguei nele, falei, olha, isso aconteceu, eu apliquei só no lábio superior, meio ml, mas não foi o suficiente. Ele falou, o que você aplicou? Eu falei, Dividerm. Ele falou, muito fraquinho pra você, você precisa de uma coisa que dê mais volume. Então, ele me ofereceu um outro produto, que não é Dividerm, mas eu não lembro o nome, eu tentei entrar em contato com ele pra descobrir o nome, e não consegui, porque ele é muito ocupado, e ele usou esse outro produto, que o que ele me disse era o seguinte, que era um produto um pouco mais grosso, que ia me dar mais volume, mas que também doeria mais, ia ficar mais roxo por bastante tempo, por uma semana, e eu ia sentir, assim, a dor muito mais do que o Derm. Foi o que aconteceu, doeu mais. Eu não conseguia, por exemplo, chupar nada que eu tivesse que fazer assim, tipo, beber num carnudo, doía na primeira semana. Até hoje tem dias que minha boca acorda meio roxa, não dói nada, não sinto mais, foi só na primeira semana mesmo. Mas até hoje tem dias que eu acordo com a boca meio roxa, nos lugares que foram aplicados, e também eu acordo com a boca, a parte de cima, bem inchada. Dessa vez ele resolveu aplicar abaixo também, como vocês podem ver na foto, e ele se focou muito aqui nesse contorno do meu lábio. Meninas, tá duro, né, lógico, mas olhem só. O que vocês acharam? Eu gostei bastante, gente. Parece que ele... Olha como ela tá até mais rosada, assim, com mais sangue. Olha, amiga, agora eu... Ele tá... Eu tô vendo aqui o inchaço todo, mas... Eu passei um gloss. Olha que lindo! Ai, amei! Mas agora super inchou. E tá... Doendo, assim. Tá bem... Difícil de... E bem duro. Bem duro mesmo. Que é a parte de cima do contorno, que é o que deixa realmente mais contornado. Aí pra encher, ele tem que aplicar aqui por dentro e aqui. Pra realmente dar o volume de encher. Mas o contorno foi uma coisa que eu realmente quis, e todos os profissionais, tanto um quanto a outro, realmente aplicaram, porque é o que faz o lábio ficar mais natural. Eu pedi pra vocês deixarem perguntas na minha foto no Instagram, e eu vou responder algumas aqui pra vocês agora. Bom, como funciona? É um produto... É um ácido hialurônico. Na maioria das vezes é a base de ácido hialurônico. Que é injetado no seu lábio, pra te dar um formato mais bonito no lábio. Tem gente que tem um lábio que é maior de um lado, menor do outro. Então ela consegue alcançar um lábio mais assimétrico. Então realmente, assim, é muito interessante. E você pode preencher outras áreas do rosto também. Tem gente que aplica aqui na bochecha pra ficar com esse ossinho um pouco mais ressaltado. Tem gente que preenche as linhas aqui do sorriso. Enfim, vários. É totalmente diferente de Botox, tá? Não é a mesma coisa. É totalmente diferente. Não vai paralisar o seu lábio, e não vai tirar a sensitividade do seu lábio também. Que foi outra pergunta que eu recebi. Sobre ser dolorido. Sim, é dolorido. Apesar deles aplicarem um creme, que é como se fosse uma pasta de dente, assim, em todo o seu lábio, te pedir pra esperar um pouco, ainda assim é dolorido. Você sente que tá furando, você sente que tá entrando alguma coisa, e depois você fica, assim, sentindo, sim, que tem alguma coisa lá por mais ou menos um, dois dias. Preço. Eu paguei, tanto em um quanto o outro, 350 em um mililitro, ou 180 em meio, tá? Então esse é o valor. O conselho que eu dou pra alguém que tá pensando, realmente encontrar um profissional bom, baseado no resultado. Resultado que ele já conseguiu em outras pessoas que você conhece. Então procura youtubers da sua região, procura pessoas que você sabe que já fizeram, e pergunta. Eu acho que essa é a melhor forma. Também levei foto, levei foto do lábio que eu queria, e pra tentar chegar o máximo possível, e isso ajudou bastante. Não perdi nenhuma sensibilidade do meu lábio, e a Val também tá perguntando se dá pra ficar com o lábio deformado. Pode sim, se você for um profissional ruim, eu tenho certeza que eu vejo mais resultados ruins do que bons por aí. E tem uma moça, uma youtuber que eu sigo, que ela, porque o dela, o corpo dela também quebrava de ouvidar muito rápido, ela resolveu colocar um outro produto, e esse outro produto não deu certo pra ela, não foi igual a mim, que deu certinho, o meu ficou ótimo. O dela não, o lábio dela mudava o formato de, tipo, mês pra mês. O preenchimento se movia dentro do lábio dela, então assim, dá medo, tem que pesquisar lugares bons. O bom do preenchimento labial, se você não gostar, você pode tirar, você volta nessa pessoa, você vai ter que pagar, lógico, mas ele vai aplicar uma coisa que vai derreter todo o preenchimento da sua boca. E foi isso que ajudou eu a convencer meu marido que ele não queria deixar no começo, porque ele achava que ia ficar muito grande, né? Eu falei, não, eu vou pôr pouquinho, vai ser super sutil, ninguém vai perceber, você nem vai perceber se eu não falar, mas sim, eles percebem, gente, porque incha muito. Então assim, não é uma coisinha que dá pra você fazer escondido. Incha muito na primeira semana, e eu tive uma reunião na escola, eu tive que falar que eu tava com alergia, porque tava muito, muito inchado, mas depois dessa semana, fica sutil, e o que deixou ele mais tranquilo é que eu falei que realmente se ficasse demais, dava pra derreter o preenchimento, e daí ele falou, ah, então tá bom, olha, se você vir com o bocão, então você vai ter que derreter, hein? Porque ele não queria. Mas ele super gosta do resultado agora, e tá ok comigo fazendo sempre. É uma coisa que quando você começa a fazer, você tem que levar em consideração que é um procedimento que tem que ser mantido, né? Ele realmente vai embora, e dependendo do seu corpo, não tem nem como falar. Ele só não quer de seis meses a um ano, mas o meu primeiro, por exemplo, em quatro meses, eu já não tinha mais nada no lábio. Então, eu fiz a primeira vez, e depois esperei um ano pra fazer a segunda vez. E... porque realmente eu tava procurando outra pessoa, enfim, estudando um pouquinho mais. E... agora eu sinto que já faz... é... abril, maio, junho, quase julho, já vai fazer três meses, e ele tá ainda perfeito, então eu acredito que tá segurando mais, não só pelo produto, mas porque já é a segunda vez que eu tô fazendo. Então, eu acredito que vai ser uma coisa que eu vou manter, assim, ano a ano mesmo. E... mas é um custo, né, gente? 350 agora que eu tô colocando 1ml. É... indicação de lugar, vou colocar na descrição do vídeo o endereço de lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, encontrar um bom profissional é extremamente importante pra que você consiga ficar com um resultado bom nos seus lábios. Se eu recomendo, eu recomendo sim se você gostaria de ter um lábio um pouco mais cheio, um pouco mais contornado, é... realmente eu acho que é uma coisa que vale a pena, assim, fazer. Procedimentos mais pra frente, eu tenho vontade de fazer, aplicar o Botox aqui, antes que eu fique com o vinco muito fundo, que é esse vinco aqui no meio. Mas, por enquanto, é só isso que eu penso. E eu acho que procedimentos estéticos, quando feitos com bastante cautela, podem sim ajudar na harmonia do nosso rosto. E eu acho que vale a pena investir. Mas, com muita cautela. Procurando um bom profissional, como em tudo. Na vida, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu já contei a minha experiência com abdominoplastia e mastopexia. E se você ainda não assistiu, vou colocar o link aqui pra você checar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.